É da Luiz, pro Fagner, Elton, Juninho, Fagner, cruzamento, olha o Elton, tirou o goleiro, bora, voltou no Diego Souza, espalmou o goleiro, voltou no Juninho, derrubado! O Bandeirinha tá correndo na posição de pênalti, a Marit já apontou, mas não foi na marca, foi lá no Juninho. O Bandeirinha foi correr, eu fiquei na dúvida, porque o Marit aponta na direção do pênalti, mas o Juninho também tá naquela direção, aí ele corre no Juninho. Alguma dúvida, pênalti da Silva? Pênalti, 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 claro, não necessariamente o árbitro tem que ir até a marca penal, ele deve exatamente apontar a marca penal. Mas são dois pênaltis, viu? Dá pra escolher, né? Dá pra escolher, ali é só a questão do árbitro, acho que ele se preocupou realmente com a queda do Juninho, e ele quis fazer logo em seguida, já a presença física junto ao que aconteceu. É, o Rabanal chega, toca na batata da perna do Juninho com força, já derruba o Juninho, aí o Amarit já conversa com ele ali, fala, faz alguma orientação, veja, exatamente na batata da perna onde ele foi atingido, e ele teve contusões nas duas batatas, nas duas pernas do Juninho Pernambucano, né? Problemas musculares. Diego Souza vai se preparando pra cobrança do pênalti, tá aí o Diego Souza, é um momento importante, com 23 minutos, o Vasco pode abrir o placar, encurtar a diferença, encurtar a distância, rumo à classificação pra fase semifinal. Aí o Diego Souza, a expectativa é grande. Diego Souza, olha pro goleiro John Toff, o Superboy, que é ídolo da torcida do Universitário. Aí o camisa 10 da colina. Diego Souza olha lá pro Amaridia, essa olhada pro lado esquerdo, ele tá olhando pro juiz do jogo, esperando a autorização. Está autorizado. Partiu o Diego Souza, de pé direito, bateu. Gol do Vasco! Diego Souza, pra levantar a nação vascaína em São Januário. Um ruim da categoria no cantinho, o Vasco esquerdo. John Toff foi pro lado oposto, estufando a rede. Soltando o grito, a torcida mais caída na colina histórica. Diego Souza, um para o Vasco, zero para o Universitário. Vai ficando mais curto o caminho, tem que escalar a montanha pra conseguir a classificação. O Vasco voltando todo, o time do Universitário tentando chegar. O Ruiz Dias ficou do lado esquerdo, bora pra ele. Ruiz Dias! Gol! Do Universitário! No primeiro contra-ataque do time peruano, com a troca de posições. O Flores foi lá do outro lado, olha, ele tá na ponta direita. E bora pro Ruiz Dias, que tá pro lado esquerdo. Eles trocaram de posição. E o toque do Ruiz Dias... É de bate-pronto, com enorme categoria. Pra encobrir o Fernando Braz, pra fazer um belíssimo gol. Talvez o jogador mais talentoso desse time, Lapulga. Mas o Galvão é altão. Levantamento, chegou pra fazer o corte o Juninho. Bola voltou no Rabanal! Ramanal! Gol! Do Universitário! Rabanal, número 19! Juninho cortou, Rabanal ganhou. Agora tocou no Dedé. E tirou qualquer possibilidade de defesa do Fernando Braz, que caiu pro lado, agora foi pro outro. O Universitário dá um passo gigantesco pra classificação. O Vasco precisa vencer agora por 5 a 2. A conta agora é simples. Tem que vencer, desde o primeiro gol do Universitário. Tem que vencer por 3 de diferença. Abelinho, Juninho. Levantou pro Elton. De cabeça, Elton! Gol! Do Vasco! Elton empata o jogo! Um toque bonito de cabeça no cantinho direito. Do John Topic, saúdo! Não alcançou e a bola foi de mansinho pro fundo da rede do Universitário. No mesmo minuto. Tá empatado o jogo. A Bão continua tendo que remar por sempre 3 gols no segundo tempo. Suponhamos que estivesse começando agora. Fagner. Chegou o Dedé. Ganha. Toca no Fagner. Mostra a raça, a personalidade. Fagner rola pro Dedé. Alexandre Elton. Ele bate cruzado. O boleiro falhou. Gol! O do Vasco! A jogada é toda dele. Desde o Vinícius com o coração. Bate cruzado. A luxuosa colaboração de John Topic. E caiu e literalmente gole o frango em São Januário. presente pro Dedé, que começou o lance, ganhando na base do peito e da raça. E depois comemora o gol. Dedé, o primeiro dele na Copa Sul-Americana. O décimo primeiro com a camisa do Vasco. Tem o Alain do lado direito. Trabalha com o Alain. Fez o cruzamento. Chegou o Dedé. Gol do Vasco! E é de Dedé, número 4. De novo ele. É um monstro no jogo. De cabeça. Pra botar o cantinho direito, o boleiro saltou. Não alcançou. 27 no segundo tempo. Falta um pro Vasco chegar ao objetivo. E alcançar a classificação. Dedé como se fosse um centroavante. Sai pra comemoração. O Vasco faz 4 a 2. Eletrizante o jogo em São Januário. A torcida do Vasco vem com o time. Juninho fez o levantamento. Renato Stiva, Dedé de cabeça. O desvio. Gol! Do gigante da colina é do Vasco! Dedé de cabeça. Alexandro! Com a pontinha do pé direito. Pra tirar o boleiro de um top. E levantar a torcida mascaína no Brasil inteiro. Alexandro! Saiu na comemoração pra levar o papai Lela. É a comemoração que fazia o Lela. Que jogou no Curitiba e entre outros times. E sai pra sentir de perto. Olha a comemoração sendo seguida pelos companheiros. Pra sentir de perto o calor da torcida do Vasco. Trinta e sete minutos cinco para o Vasco. Dois pro universitário. Tá no cume da montanha. Mas tem que se manter ali por uns dez minutos.